A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então trouxe uma imprensa até lá, tá? Governador! O senhor pode dar uma palavrinha com o diário da região? Dá licença, por favor. Deixa só, ele tá vindo aqui. Opa! A CIDADE NO BRASIL O senhor vai? O senhor tá rápido, como vai? Mas mesmo assim é uma boa ponta. O senhor tá bom? O senhor vai? Ele chegou a ele aqui. A imagem fala mais que mil palavras. A gente tá com uma situação crítica em nove pontas de... São de sinais, principalmente, a chuva muito forte. A região ali de Catanduva já com 300 desabrigados. Como é que o governo tá vendo isso? Com que forma pode ajudar? Olha, a defesa civil, ela atua em dois momentos. O primeiro, duas fases. A primeira é socorro às vítimas. Então, é remédio, cesta básica, roupa, colchão, produtos de higiene, ajudar em abrigamento. Então, o primeiro são as pessoas. Depois, é a parte física. Ponte que caiu, estragos. A primeira... Tudo tem os dois lados. A chuva é boa, porque nós tivemos em 2014 uma seca muito grande. Mas, do outro lado, ela tem causado grandes problemas aí. Porque tem tido precipitação muito forte. Isso. Então, a primeira tarefa é essa. A defesa civil tá bem presente em todas as regiões do estado. Socorrer as vítimas, atendimento às pessoas. Depois, eles já vão levantando as prefeituras pra verificar a parte de ponte, estrada, enfim. A parte física aí dos danos. Mais!